Eu posso te sustentar, mas se você não quiser Eu vou te corromper, você me cunha Vou te corromper, meu irmão Eu vou te comprar cabelo Tô a ser sincero Vou te levar no chinês, mamão Vás conhecer o brasileiro Sei que vais gostar, vou te corromper Até me aceitar Comigo fazes compras, não quero Esquecer a praça Vou te comprar uma casa Comigo fazes compras, não quero Esquecer a praça Vou te comprar uma casa E aí E aí E aí E aí